E aí galera tudo bem aqui é Trevisan Game vamos jogar em Fringe um mapa conhecido mas modificado ao mesmo tempo e eu acho bem legal esse mapa aqui apesar que dá para jogar de sniper para quem já tem a manha por aqui quietinho escutei o cara vindo pelo fone aqui isso me salvou me ajudou bastante viu tem hora que vale a pena não tem ninguém aqui não dá volta jogar uma partidinha melhor aqui apesar de ter uma arma um pouco melhor já acredito que eu consigo jogar melhor um pouco vamos ver se não joga bem ou não um pouquinho melhor pelo menos vem vem morre morreu foi por mim mas ajudei de uma assistenciazinha ali por trás nossa nem vi aí foi tenso em eu vou morrer aqui em nossa que que é isso MÍSSIL ah não isso aí não isso é diferente isso aí é mais forte mesmo e o míssil é uma bosta para jogar aqui aviso vante inimigo a caminho aviso vante inimigo a caminho é hora de arruinar as paradas aviso sem ele não pegou o cara ali brincadeira em brincadeira Aviso, sentinela encoraçada inimiga assustada. Ah, esse lança-chama está muito OP aí. E aí? Grava de mira de ataque relativo ativa. Aviso. Ataque relativo ativa. Nossa! Droga! Pegaram eu! Aí também não, né? Nossa senhora! Vaza porque o bicho está pegando ali. Inimigo avistado! Ameaça abatida! Nossa! Pegaram agora! Pegaram! Ei neném! Não! Vante vindo! Vante vindo! éeo... Mas ... Nem deu para subir. Não, vou para o outro lado agora. O quê? É hora de arruinar as paradas Pacote de ajuda a caminho Vantierre a caminho Hellstorm aliado a caminho Sentinela encoraçada aliada enviada Fique de cara com o cara ali mano Inimigo armado Estava em cima O cara já passou aqui Nossa eu vi pra trás Tinha um outro ali Que neca Estava um aliado na sua AO O mundo está assistindo Mostrem a vitória Estou vendo Pega lá Vamos tomar uns tiros Mas não matei o cara ali né Vantierre aliado a caminho Vantierre a caminho Vantierre a caminho Estão atrás da gente Ameaça neutralizada Quase Vamos ver como foi isso galera Finalizando o kill aí Está muito louco Quando você vai ganhando experiência Vai ficando legal Você vai podendo melhorar suas armas e tal Acho que é bem interessante Mas Não está igual era no beta né O beta acho que foi bem mais Parece que eu me diverti mais Sei lá Vamos ver Não joguei tão mal Foi bem Empatou Não ganhei nem perdi E é isso aí galera Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar aquele like Joinha Se inscrever no canal do Trevisan Games Se não for inscrito E também seguir nas redes sociais Arroba meu mundo gamer No twitter E meu mundo gamer oficial no facebook Tá bom? Muito obrigado Fique com Deus Tchau 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 Tchau